Pra você que quer melhorar o desempenho do teu cérebro, de repente o teu cérebro tá dando lag, fog, né? Aquele fog cerebral, o chamado brain fog, que são aqueles apagões, lembra daquele branco que te dá na hora que você mais precisa. Então, pra você dar uma ajuda pro seu cérebro, dar uma acelerada no seu cérebro, melhorar a sua cognição, são duas coisas que você deve consumir diariamente pra você melhorar. Uma delas é o ômega 3, principalmente se esse ômega 3 for rico em DHA, porque o ômega 3 você tem o DHA e também tem o EPA, tá bom? Eu não vou falar o nome aqui pra você dessa siglazinha, porque é muito complicado, mas o ômega 3 é excelente pra o seu cérebro. Outro produto que você pode usar pra você melhorar o seu cérebro é o óleo de coco. Ou você que gosta de comer a castanha de coco, você compra o coco, quebra ele, tira aquela parte branca, né? Que é a copra, e aí você come aquilo no seu dia a dia, isso vai ajudar você também a melhorar o desempenho do teu cérebro. Ah, lembrei de mais uma coisinha que você pode usar também, que é o alicrim. O alicrim também, ele ajuda você a melhorar o desempenho do seu cérebro. É, pra você que já tá ficando assim, com um pouquinho mais de idade, assim como eu, é muito interessante você usar isso no seu dia a dia, porque você vai ajudando, você vai prevenindo o que pode acontecer mais no futuro. Existem pessoas que realmente estão com o cérebro, digamos que aos trancos e barrancos, por causa da idade. Se essa pessoa tivesse usado essa técnica, tivesse esse conhecimento, as informações que eu tô passando pra você, com certeza o cérebro seria um pouquinho melhor. Ou seja, ajuda mesmo. São três ingredientes muito simples, né? Que você pode adquirir em qualquer lugar, em qualquer supermercado, loja de produtos naturais. E você vai trabalhar nesse caso na prevenção, que é a melhor coisa que você pode fazer. Ele ajuda também pra tratamento? Ajuda sim, mas pra prevenção é muito melhor. E se você quiser se tornar um expert, um expert em plantas medicinais, uso de vitaminas, minerais, uso da fitoterapia, uso da terapia ortomolecular pra promover saúde, tanto a sua saúde quanto a saúde dos seus clientes pacientes, é só você fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Por que eu falei clientes pacientes? Porque a naturopatia é uma profissão que tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Ou seja, você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico, e isso é muito interessante pra você. As aulas são online, você não precisa sair da sua casa, tá bom? As aulas também são ao vivo. No momento que você tá assistindo a aula, é o momento que ela tá sendo transmitida. Você pode interagir com o seu professor no momento da aula, dentro do ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. No final do curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural como um profissional naturopata. Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia, você já faz o curso de naturopatia, vários cursos ali na Indústria da Saúde Brasil. Se você tem mais tempo, você pode fazer um intensivo, um curso intensivo, e aí, com uma média de até três meses, você já pode terminar o curso. É só você se dedicar ao tempo integral que for ali, tá certo? Então, se você pode, tem tempo, para de assistir Netflix, para de ficar nas séries, assistir novela, perda de tempo. Aproveite esse tempo e faça um curso na Indústria da Saúde Brasil para você se tornar um terapeuta da área da saúde, um naturopata. É a profissão do futuro, com certeza. Eu tenho percebido, eu tenho quase 30 anos de jornalismo na área da saúde e as pessoas querem se tratar de forma natural. Entre em contato com esse telefone que tem no WhatsApp, verifique as condições, sempre tem desconto, sempre tem promoções ali para você se tornar um profissional da área da saúde.